Há muito tempo, o mundo era cheio de maravilhas. Tinha aventura. Tinha magia. Mas não era fácil de dominar essa magia. Então o mundo achou um jeito mais simples de se virar. Mas eu quero muito que a magia ainda viva... em vocês. Seu pai disse para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. Da Disney e Pixar. O feitiço traz ele de volta. O quê? Voltar, tipo voltar à vida. Isso não é possível. Ah, é sim. Com isso. Eu vou encontrar o papai? Uau, pés. Vou te ajudar. Pai, não! Pai? Ah, só pernas. Que eu me lembre que o seu pai tinha a parte de cima. Ah, e o que foi que eu fiz? Oi. Em breve, só temos 24 horas para trazer o resto do papai de volta. Vamos sair numa missão. Ah, eu curti. Vamos nessa! Dos criadores de Toy Story, Os Incríveis e Viva a Vida é uma Festa. Eu iria pela passagem do perigo. Mas a via expressa é mais rápida. Não a longo prazo. Tá. Vai, vamos! Dois irmãos. Cuidado. Pode ter armadilhas. Um negócio funcionar como deve, você vai ter que praticar sua magia. Abra os braços, separa os pés e avança só a coluna. Os ombros. Eu tô tentando focar. Foca. Esquece! Barney! Ferro. De trazer a magia de volta. O que foi agora? Criare Ponte. Essa magia cria uma ponte e você anda nela. Se você pensar que a ponte tá aí, ela tá aí. Você vai conseguir. Dois Irmãos. Uma Jornada Fantástica. 5 de março nos cinemas. 5 de março nos cinemas.